Começo cortando esse repolho, eu vou cortar grosseiramente, tá vendo? Aqui eu vou colocar também meia unidade de cebola roxa fatiada fininha também, uma cenoura ralada, aqui eu vou dar uma leve temperadinha, ó, o salzinho, pimentinha do reino e misturar rapidamente, que daqui a pouco a gente vai misturar mais. Vou pegar um outro pote aqui, vou colocar uma xícara de farinha de trigo, vou colocar uma colher de sopa de amido de milho e venho aqui misturando, ó. Dou uma leve temperada aqui também, tá? Com sal. Abro um buraquinho aqui, né, ó, Dieguinho, o famoso vulcão e eu vou adicionar um ovo. A dica pra fazer essa massa perfeita é usar água bem gelada, tá, gente? Pra uma xícara de farinha de trigo, uma colher de sopa e um ovo, eu vou colocar mais ou menos uma xícara de água, tá, também? Só que eu vou aos poucos, por quê? Pra perder o ponto dessa massa é muito rápido, tá? Então, eu adiciono as águas aos poucos pra gente não ter problema de perder o ponto. Tá vendo? É uma massa densa, ó, encorpada. Então, gente, eu só vou vir aqui, ó, e vou jogar todos esses vegetais aqui pra dentro da massa. Ó, e agora a gente vai mexer. E como eu não sou boba nem nada, vou adicionar aqui um ingrediente top, que é uns camarãozinhos, né? Um toque especial, né, Dani? Um toque especial, aqui a gente já até joga por cima, né, Diego? Que é pra se amostrar, como diz, né? E é totalmente opcional, tá bom? Terminei, é exatamente assim que eu quero, tá vendo? Os vegetais todos cobertos por essa massa. Aqueci já óleo pra fritura, óleo vegetal, e eu só venho aqui e coloco. Óleo quente, tá, gente? E eu vou abrindo ele pra ele ficar numa camada um pouco mais fina. Agora eu vou virar aqui, pra ir do outro lado, tá? E eu vou ralar um pouquinho de gengibre aqui. Aí, galera, ó, coloquei o gengibre. Vou colocar um shoyuzinho. E vou colocar calcinha e cebolinha bem picadinha, ó. Pode colocar, se você gostar de um toque agridoce, pode colocar um pouquinho de açúcar mascavo, tá? Que vai ficar bom. Eu retiro ela aqui da panela, coloco aqui, deixo aqui escorrendo uns dois minutinhos pro óleo cair lá. E só depois eu venho aqui para o papel absorvente, tá bom? Delicinha de receita, hein? Dá pra usar aí o que tem na geladeira. Vou vir aqui, ó, com papel aqui, só pra não queimar minha mão. Já sabe o que que é, né? Vou molhar no meu molhinho de gengibre. Grande beijo. Mostra aqui, Diego. Vou me dar mais uma mordida. E aí tem um, óleo cair. E aí tem um, óleo cair. Hum! 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 Tchau.